Boa noite Ó Pai, te bendigo pelo dia que passou Obrigada por sua presença amorosa Abençoai essa noite e concedei a graça de descansar sob sua proteção Nunca perca a esperança, você não sabe como será o amanhã Boa noite, bons sonhos Nunca deixe a escuridão ou a negatividade de fora afetar o seu eu interior Espere até que amanheça e a luz brilhante afogará toda a escuridão Que a proteção infalível do amor divino esteja com você durante todo o seu sono até a manhã seguinte Bom descanso Que a nossa fé se aumente, a esperança seja renovada e o amor nunca falte Boa noite 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 Obrigado.